O ARMS é um sistema de business intelligence que foi criado para facilitar a análise de quebra de sigilo bancário. A ideia surgiu no momento em que foi verificado um padrão de trabalho dos analistas. Então, era feito um trabalho muito braçal de importação de dados para ter um produto final que era o gráfico. Então, qual é o objetivo desse projeto? Pegar esses registros e transformar em informação qualificada através de módulos gráficos para os analistas gerarem os relatórios de forma automática. Então, o sistema faz isso. Ele aponta as principais situações. Então, com isso, trabalhos de meses são conseguidos em minutos. Então, facilita muito essa análise. O resultado foi uma optimização grande do trabalho de análise. Foi possível criar relatórios muito mais concisos, muito mais objetivos, muito mais convincente para um juiz que vai ver aquele relatório formado de desenhos, gráficos, com informações valiosas. Para mim, foi um grande orgulho, uma grande satisfação saber que estou ajudando o Ministério Público a criar ferramentas de combate à corrupção. Toda criança, quando é pequeno, quer entrar para a seleção brasileira. Meu sonho era entrar para o Ministério Público. E estar no Ministério Público e ganhar esse prêmio é um sonho. A importância do prêmio é um reconhecimento grande que vai cada vez mais e torna a gente mais motivado para continuar fazendo o trabalho. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor.